Gente, vamos lá. Como eu prometi para vocês, eu ia falar de nexo causal, nexo de causalidade. Nexo, se vocês quiserem anotar, é o elemento responsável pela união da conduta culposa com o dano. Nexo é o elemento responsável pela união da conduta culposa com o dano. Nexo, sem nexo, não há que se falar em responsabilidade. No entanto, surgiram teorias para discutir acerca do nexo. Que teorias são essas? Teoria. São várias, mas eu vou pinçar duas aqui, que são as mais evidentes. Teoria da equivalência dos antecedentes e teoria da causa adequada. Teoria da equivalência dos antecedentes e teoria da causa adequada. Teoria da equivalência dos antecedentes é aquela que leva em consideração todos os eventos desencadeados em momento anterior ao dano. É aquela que leva em consideração todos os eventos desencadeados em momento anterior ao dano. Como assim, tá? Vamos lá. Eu tenho um caso interessante de um cantor que o pai dele foi assassinado. E como é que foi isso? O cara discutiu num bar. Quando discutiu num bar, o cara que discutiu com ele por causa de um cigarro. O cara foi, foi pra casa, pegou a arma, entrou no ônibus, foi pra não sei o que, pegou a arma, voltou. Ficou de tocaia. Quando o cara tava saindo, atirou pelas costas, sem possibilidade de defesa, e a pessoa chegou a óbito. Ponto. No direito penal isso vai fazer diferença, gente? Claro que vai. Motivo torpe, atirou pelas costas, sem possibilidade de defesa, não sei o que. Você vai unindo tudo isso e você, no final, vai avaliar. Tá bom. No direito civil, isso não faz muito sentido. Tanto que a teoria da equivalência dos antecedentes, que é essa, que é levada em consideração todos os eventos desencadeados em momento anterior do dano, também é conhecido, vocês já ouviram falar, de condição sine qua non. Por quê? Porque no direito penal é bacana, você pode utilizar sim. No direito civil, como eu expliquei no início da aula, quando eu tava falando pra vocês da criança, eu não quero saber todo o contexto. Eu quero saber qual foi a causa direta, imediata, qual foi a causa adequada pro evento lesivo. Renato, então a teoria utilizada é a da causa adequada? Sim. A teoria da causa adequada é aquela que leva em consideração a causa direta e imediata responsável pelo dano. E aí vamos trabalhar com um caso concreto. Porque só trabalhando, que vocês vão ver como é que na prática isso se apresenta. Vamos lá, eu vou trazer assim, cinco casos pra gente analisar aqui agora. Caso número um, venda do boi doente. Toda hora cai em prova disso, sobretudo faculdade. Venda do boi doente. O que o cara fez? O cara foi vender um boi doente. Aí o boi contaminou a boiada. Gerou uma perda financeira. A fazenda foi penhorada. O cara entrou em depressão e se suicidou. Olha quando eu trouxe essa sequência de fatos, eu vou fazer a pergunta. Dá pra responsabilizar o cara que vendeu o boi doente pelo suicídio, gente? Sim ou não? Vocês já estão vendo? Que quando eu perguntei da criança, gerou uma dúvida muito grande. Quando eu perguntei agora, Agora, alguns falaram sim, mas boa parte já disse. Não, peraí. Deixa eu mostrar na prática, usando técnicas aqui, pra você dissociar isso. Quando vier um caso concreto, você planifica ele. A venda do boi. Contaminação da boiada. Penhora da fazenda. Suicídio. Tá bom. O que você vai fazer, gente? Toda vez que um caso se apresentar, você vai perguntar assim. O resultado era esperado? Tipo, quando eu vendo um boi doente, eu espero que a pessoa se suicide? A resposta vai ser não. Quando eu vendo um boi doente, Você até pode responder assim, fica mais fácil ainda. Toda vez que vem de um boi doente, a pessoa se suicida? Aí você fala, não. Toda vez que a boiada se contamina, a pessoa se mata? Não. Toda vez que a pessoa tem uma perda financeira, a pessoa se suicida? Não. Então não foi nenhuma dessas causas aqui que deu asa ao suicídio. Isso seria uma culpa exclusiva da vítima, uma causa de rompimento do nexo causal. Porque nós temos as causas Causas De rompimento Do nexo Causal Quais são as causas de rompimento? Culpa Exclusiva Da vítima Dois Culpa Exclusiva De Terceiro Três Caso Fortuito Quatro Força Maior Legal Renato Então tu vê Quando a pessoa vende o boi doente, a pessoa se suicida? Não Quando tem uma contaminação da boiada, se mata? Não Quando tem uma perda financeira, normalmente as pessoas se matam? Não Então vamos ver se teve uma das causas excludentes Culpa exclusiva da vítima Agora você quer ver mudando a ótica? Se a pergunta fosse a seguinte O espólio, né? Porque o cara morreu Tá entrando com uma ação contra o vendedor do boi doente Pela perda financeira produzida Aí rola Sim Que pela teoria da causa adequada Se você vende um boi doente, você pode produzir uma perda financeira Ponto E por favor, guardem os conhecimentos técnicos para vocês Tá, no outro dia eu estava dando essa aula e um cara Mas, professor, desculpa aí, foi um boi doente? Foi Qual a Qual o gado? Eu falei, não sei, velho, foi um boi E fez a quarentena Eu falei, que quarentena? É porque quando compra o boi tem que botar do lado assim Não pode misturar Guarda aí, tá? Legal Compraram o boi O boi morreu Tá bom? Legal É Renato Entendi Vamos para outro caso Olha isso Isso é um azarado dos infernos O cara comprou uma passagem de avião Ia para a França Chegou Veio a polícia federal e deu-lhe uma geral Levou lá para dentro Sabe quanto tempo ele ficou? Cinco horas Sabe o que aconteceu? Perdeu o voo Então ele foi e foi retido indevidamente na polícia federal Perdeu o voo Quando ele chegou para voar Ele falou assim Olha, realmente não compareci No show No show é quando você não comparece para voar Mas é porque foi lá com a polícia federal Vocês vão me botar num outro voo? O que a Air France falou, gente? É mesmo O avião saiu com menos um Não compareceu para mim Mas deu Vai brigar com a polícia federal Não vai brigar comigo não Ah, mas eu tenho que ir para lá Não tem problema É só ir lá no balcão e comprar uma passagem Para o próximo voo Gente, alguém já experimentou comprar uma passagem na hora? Tu imagina quanto que não se pagou para ir para a França Eu vou dizer 15 mil reais Foi o preço Só que ele tinha que ir Legal Pegou o avião O avião caiu Foi aquele da Air France Eu acho até que foi esse homem que derrubou o avião Porque Azar dos infernos O cara pede Não sei o que Depois entra no outro avião O avião cai Pergunta que eu faço para vocês Dá para responsabilizar O Estado pela queda do avião Quer dizer, pela morte Que o Estado reteve indevidamente Porque reteve indevidamente Ele pegou o outro avião Dá para responsabilizar o Estado pela morte? Sim ou não? Olha como é que a maior parte das pessoas já está dizendo Não Por quê? Porque a causa adequada para a queda do avião Foi o problema da aeronave Agora vamos mudar Dá para responsabilizar a Air France pelo atraso? Por ele ter ficado retido lá na Polícia Federal? Não Então, como é que seria uma demanda? Uma demanda contra o Estado Para ser ressarcida pela perda econômica produzida Porque como ele teve que comprar na hora ali E uma ação de indenização pela morte Contra a Air France Olha como é que quando o caso concreto Vem passando E a gente vai fazendo os exercícios Vai ficando mais adequado Terceiro e último caso Que eu acho que vocês já estão bons Não vou para cinco casos, não Lá no Rio de Janeiro a gente tem um Não, não posso falar que está gravando É... Tem um... Tem um supermercado Que tem uns aniversários Que é uma corucântala Que entra muita gente Capota um por cima do outro Uma confusão do cacete Aí tá bom Entrou uma mulher E o nego estava fugindo com o carrinho do mercado Para não fugir com o carrinho O neguinho botou umas barras de ferro Na saída assim As barras ponta e aguda Uma pessoa veio passando A senhora veio passando E por causa das bolsas Não estava conseguindo passar por ali Aí ela levanta o braço E vai passar E o chão Tudo ensabuado Com sujeira Não sei o que Ela escorrega E entra Um cravo Um... Tipo um vergalhão Um negócio assim No braço Rasga Ela vai para o hospital Tem que fazer transfusão sanguínea E pega uma doença Pergunta que eu faço Dá para responsabilizar O supermercado pela doença Contraída na transfusão? Olha como é que já ficou mais fácil agora Está vendo? Agora dá para responsabilizar O supermercado pelo dano estético Pelo dano moral Pelo corte Pelo dano material? Sim Dá para responsabilizar O hospital pela queda? Não Dá para responsabilizar O hospital pelo corte Pela transfusão Por todo problema Divino dessa doença? Sim Está vendo? Isso é adotar A teoria da causa adequada Você saber dentro de várias situações Identificar Olha foi essa Está bom Só que antes Você vai ver Sempre perguntando Isso aqui normalmente acontece O resultado é esse E aí você vai vir para as causas excludentes Da responsabilidade civil Primeira causa excludente Culpa exclusiva da vítima Quando a conduta da própria vítima Produz o dano para ela mesma Ah, então Culpa exclusiva da vítima Me dá um exemplo É o cara que vai atravessar na via Embaixo da passarela A pista lá Não sei o que E por favor Não tragam também Era seguro o lugar Ah, mas passou na passarela Porque Não Pelo amor de Deus Tinha passarela Podia passar pela passarela Não passou Eu vou ali embaixo E foi atropelado Você produziu um dano Produziu Mas por culpa exclusiva da vítima Renato Culpa exclusiva de terceiro Dois casos Você está parado com o seu carro No sinal Alguém bate na tua traseira E tu bate no carro da frente Bateu Dano Mas vai ser isento De responsabilidade Pela culpa de terceiro Outro caso Que tem acontecido Kit de gás Já viu O cara vai botar o gás veicular Aí coloca um cilindro Desse tamanho na mala O que acontece Com a suspensão traseira do carro Cede Aí o carro ainda está Dentro da garantia Mas quando leva lá Na autorizada O fornecedor vai e fala Ó Cedeu aí Aí o cara Estourou o amortecedor traseiro Aí o fornecedor É Mas essa culpa não é minha Tu botou um cilindro Desse tamanho aqui atrás O cara da convertedora Não te avisou Que tinha que reforçar A suspensão não Aí o cara fala Não Então Isso não é minha culpa Isso é culpa exclusiva de Terceiro E finalmente Caso fortuito E força maior Vê se vocês lembram Caso fortuito É o acontecimento Imprevisível Força maior É o acontecimento Inevitável E o pior Vocês não sabem Gente No mesmo dia Que eu dei aquela aula Para vocês Tem uma turma Da manhã Tem uma turma da noite Eu dei aula Daqui da manhã E vim dar a mesma aula Na turma da noite Qual o exemplo Que eu dei de caso fortuito Aqui de manhã Hã? Não Pelo amor de Deus Bala perdida Não Não foi esse caso Não Queda de luz Você lembra que eu falei Queda de luz para o hospital Queda de luz Né? O que que acontece? Queda de luz É um caso fortuito Você não sabe a hora E pode acontecer Não acabou a luz Eu estava dando a aula Quando eu comecei Em cinco minutos Pum Apagou a luz Primeiro dia de aula Vocês estão com sangue no olho Eu quero ver o primeiro dia Ah é? É Gente Presta aí meia dúzia de celular O que que foi? Botei a lanterna Falei Não anotem Você só eu Abri a janela E dei a aula inteira Sem luz Quando eu falei Ó vou dar o intervalo agora Que eu sei que vocês já estão morrendo A luz voltou Aí eu fui Editei Aí o pessoal colocou Tudo a matéria Não sei o que tá Ó ninguém morreu Foi numa boa Caso fortuito Porque a gente não espera a hora Veja como é que a queda de luz Não gera o dever de indenizar Para o curso Agora se a gente estivesse Num hospital Pessoas ligadas a aparelhos Então Vamos lá Caso fortuito É um acontecimento imprevisível Força maior É um acontecimento inevitável Força maior Fatos de Deus Por óbvio que afasta O dever de indenizar Caso fortuito Depende Caso fortuito Pode ser fortuito interno E o caso fortuito Pode ser externo Cheguei a falar sobre isso? Falei né Caso fortuito interno É um acontecimento Imprevisível Mas de consequência Evitável Em função da atividade Que se desenvolve Em função da atividade De risco Que você desenvolve Então veja A queda de luz Aqui para o curso Não gera O dever de indenizar Mas para o hospital Para uma casa noturna Uma casa de shows Pode produzir Para uma arena esportiva Pode produzir também Os grandes casos aí Assalto Assalto em estacionamento De supermercados Tudo isso é fortuito interno Tá bom Independentemente se teve ou não Pagamento Não paguei o estacionamento Não paguei o estacionamento Foi assaltado Vai ter que indenizar Na súmula 130 Do STJ Do STJ Ah tá E o fortuito externo É o acontecimento Imprevisível Só de consequência Inevitável Aí É o que afasta Do dever de indenizar O assalto No ônibus A pedrada Você tá aqui Alguém atira uma pedra Uma bala perdida Algo assim Isso vai isentado Do dever de indenizar Ponto parágrafo Qual foi a observação Que eu fiz O caso fortuito externo Quando acontecer De forma reiterada Ele pode se transformar Fortuito interno Gerando assim O dever de indenizar Nunca teve uma bala perdida Teve a primeira Isentou Teve a segunda A terceira A quarta De duas Uma Filho Eu boto um vidro A prova de bala Ou se muda Porque senão Tu vai ter que responder A troca de tiro Do carro forte O cara não pode dizer Ai problema de segurança Pública Amigo Se a gente vive Um problema de segurança E tu bota um carro forte Com cinco homens Fortemente armados Transitando com dinheiro Numa cidade perigosa O risco é teu Não é de quem toma o tiro Legal Então Repassa Quais são as causas De rompimento do nexo Culpa da vítima Culpa de terceiro Caso fortuito externo Força maior E se o fortuito externo Acontecer muito Ele vira interno E a pessoa responde Tudo bem? Legal Renato Falamos de conduta culposa Falamos agora De nexo causal E já foi ficando Mais fácil De você ver Cada caso Vamos falar agora De que? Dano Indenização O que você pode pedir Dano Gente Se você vai entrar Com uma ação De perdas e danos Se você vai entrar Com uma ação De responsabilidade civil Se alguém vai responder Civilmente Vai responder civilmente Por danos Produzidos Legal Os danos Eles podem ser Materiais Ou imateriais O dano Ele pode ser Material Ou ele pode ser Imaterial O que que é O dano material Dano material É aquele Capaz de reduzir O patrimônio Da vítima É aquele Capaz de reduzir O patrimônio Da vítima Ô Renato Qual é o teu patrimônio? Ah, eu tenho um carro Que custa 30 mil Eu tenho um apartamento Que custa 200 mil Eu tenho Aplicação De 15 mil Tem mais alguma coisa? Não Qual é o teu patrimônio? 245 mil reais Não Isso aqui é meu Ativo O meu patrimônio É o meu ativo Menos o meu passivo Quanto que eu devo? Ah, eu tenho um financiamento Eu devo no banco Eu devo 15 mil reais No banco Legal Qual o patrimônio do Renato Que depois até no momento Da partilha Vai Para cada Pessoa Que O Renato Vai suceder Ou tudo mais 230 mil Para que que serve Uma ação De perdas e danos Gente Para reconduzir A vítima Ao estado patrimonial Que ela se encontrava Antes do evento lesivo É o que a gente chama De status quo antes Peraí Então se eu tinha 230 mil E o Renato Falou que tinha um carro E aí Ele vinha dirigindo Quando o Tício Avançou o sinal E bateu no carro dele Aí você vai falar Tício teve Conduta culposa Teve nexo E o Renato Teve dano Então Tício responde Pelo 186 Com o 927 Ato ilícito E responsabilidade civil Sim Mas vai responder Pelo que? Pela diminuição Patrimonial Produzida Em função Desse evento Ah quanto é que é O conserto do carro? 3 mil reais Tá bom Numa ação De responsabilidade civil Você vai fundamentar Juridicamente Com isso aqui Que eu trouxe pra vocês E você vai falar Ó O cara tinha um patrimônio De 230 Perdeu 3 mil Teve uma redução Patrimonial Uma ação Indenizatória Pelo dano Material Produzido No valor De 3 mil reais Pum Recompôs o prejuízo É pra isso Nem a mais Se não é enriquecimento ilícito Nem a menos Se não Eu não reparei integralmente Os danos Tá bom Renato Como é que eu faço isso? Vamos pra parte prática Pra você chegar Ao valor aqui Do dano Material Você tem que saber Que esse dano material Se subdivide O dano material Ou patrimonial Porque a diminuição Do teu patrimônio Ele se subdivide Em dano emergente E lucro Cessante Dano emergente E lucro Cessante Renato O que que é O dano Emergente Dano emergente É aquilo que a vítima Efetivamente Perdeu Isso tá no artigo 402 Do código civil Tanto o dano emergente Quanto o lucro Cessante Dano emergente É aquilo que a vítima Efetivamente Perdeu Eu bati no seu carro E amassei o para-choque Do seu carro Olha a perda ali Qual é o valor Do dano emergente? Você vai trazer Orçamentos Pra você chegar A um valor médio De 3 mil reais E você vai cobrar O conserto Do teu carro Por que que é emergente? Porque emerge Porque surge ali Na hora do evento lesivo Hum, Renato Beleza Só que Às vezes existem Danos continuados Eu tenho Dano emergente E ele pode Até mesmo Se transformar Em um lucro Cessante Dano emergente É o que a vítima Efetivamente Perdeu Lucro Cessante É o que a vítima Escrevam isso Razoavelmente Deixou de lucrar É o que a vítima Razoavelmente Deixou de lucrar Notem que Quando eu falo Razoavelmente O legislador O que que ele Atraiu O princípio Da razoabilidade Pra não gerar o que? O enriquecimento Ilícito Como assim O princípio Da razoabilidade? Vamos supor Que eu bati No taxista Bati no carro Do taxista Eu vou ter que pagar O dano emergente Que é o valor Do conserto Do carro Mais as diárias Desse taxista Que foi o que ele Deixou de ganhar E por que que A lei disse Razoavelmente Pro taxista Não falar assim Olha o senhor sabe Que eu ganho Dez mil por dia Eu fiquei três dias Parado Você tá me devendo Trinta mil É razoável Que o taxista Ganhe dez mil por dia? Não Ah Renato O que que você tem Pra dizer pra mim? Que o seguinte O dano material Normalmente Você tem como jogar Aqui ó Um perito Pra fazer esse cálculo Um perito É nomeado Ele falou Vai gastar tanto Pra consertar o carro E esse cara perdeu tanto O perito Manda ofício Por exemplo Você roda de Uber Roda Eu mando um ofício Pra Uber Pra dizer Qual foi a média De ganhos desse cara Nos últimos dois anos X reais Ah quanto deu Tanto Aí o perito vai falar Ah ganhava Vamos supor Não sei quanto ganha Mas vamos dizer Que ganha 500 reais Por diária Tá bom Quanto que se gasta De combustível Pra ganhar 500 reais E de alimentação Ah gastaria Mais uns 150 Tá bom Então qual é o lucro líquido Que ele deixou de ter Porque também não é justo Eu condenar em 500 reais Se ele não rodou Ah 350 Quantos dias ele ficou parado 10 dias 350 vezes 10 É o lucro cessante Qual o valor do conserto Ah o conserto Foi 5 mil reais Então vai ser 3 mil e 500 Mais 5 mil reais E você reparou O dano material Até aqui Tá tranquilo O meu medo É esse aqui Esse aqui é difícil De calcular Fala aqui Uma pergunta Em relação ao dano material Assim A pessoa Foi reiterada Às vezes Na concessionária Que mostra o carro E saia do seu trabalho Uma hora Meia hora E ia até a concessionária Pra deixar o carro Pra buscar o carro Enfim Na hora da cobrança Esse período Que ela perdeu Na escola No trabalho Aliás De meia hora Num dia 15 no outro 30 no outro Dano emergente Ou lucro cessante Ela foi descontada Sim Então beleza Aí pode Você vê o seguinte Você tem dois direitos aí Tá Você tem o direito aí Uma coisa é o lucro cessante Ela deixou de ganhar isso Ponto Agora Ela também vai ter Eu vou explicar hoje A indenização Pelo tempo de vida perdido Sim Que é o tal Do desvio produtivo Ela também vai ter Mas no material É No material Lucro cessante E aqui No dano moral Dentro do dano moral Vai estar o A indenização Pelo tempo de vida perdido Olha só Que eu já até comecei A falar pra vocês Dano imaterial Também é conhecido Como dano moral Né Dano moral Dano moral É aquele capaz De produzir uma lesão A um dos bens integrantes A um dos bens integrantes Da personalidade Da vítima É aquele capaz De produzir uma lesão A um dos bens integrantes Da personalidade Da vítima Deixa eu bater um papo Sobre a evolução Do dano moral Pra você conseguir entender Direitinho Isso que eu ditei Pra vocês Lá atrás Gente Quando a gente falava De dano moral As pessoas diziam Quanto à inexistência Dano moral Não existe Não tem dano moral Não Por quê? Porque como é que tu vai Quantificar Como é que tu vai qualificar Como é que você vai visualizar Só que aí A vida vai evoluindo E você vai chegando A conclusão do seguinte Poxa Existem situações Que Pô Tá pouco Que esse cara merece mais Merece um valor a mais Só que a gente Não tá sabendo dar nome Pra isso A gente teve uma situação No outro dia De um casal Que foi pegar uma van Pra ser transportada Só que nessa van Tinham dois bandidos E aí eles pegaram o casal Levaram pro alto do morro Estupraram a garota Não sei quantas vezes Agrediram o cara E estupraram na frente Do cara Aquela confusão Tá bom Claro Foram presos Deixa eu perguntar Uma coisa pra vocês Do seu ponto de vista De direito penal Estão presos E aí vai ter o tipo penal próprio Sobre o ponto de vista Do direito civil Se não existisse O dano moral Sabe o que que ia ser O pagamento A conta Até que foi de remédio Que gastou E mais o O tratamento O atendimento No dia Lá no hospital Ah, deu quanto? Deu dois mil reais Tá aqui Tá vendo uma situação Em que você fala assim Porra, tá faltando Alguma coisa Pra que a justiça Seja feita Claro que nada repara Mas Tá pouco Essa sensação Foi crescendo tanto Que as pessoas falaram Não, então existe Isso aqui cai Não é que não existe A gente não tem competência Aqui pra dar nome Aí foi a primeira definição Do dano moral Dano moral existe E qual foi a definição? Não anotem não É tudo aquilo Que não é material Quando uma pessoa Tiver uma lesão material E ficar assim Pô, tá faltando Alguma coisa Isso aí chama Dano moral Mas ainda tava difícil De você pegar Até um dia Que chega o professor Sérgio Cavalieri Filho E ele fala assim Dano moral É o que causa Dor Sofrimento E angústia Essa definição Foi maravilhosa Por quê? Porque aí materializou O dano moral Quando alguém tinha Uma lesão patrimonial E além dessa lesão patrimonial O juiz se colocava No lugar e falava assim Isso aí causa dor Isso causa sofrimento Isso causa angústia Sim Dano moral E aí começaram As condenações De dano moral A primeira lei brasileira Olha isso Que falou do dano moral Foi a Constituição de 88 Depois foi o Código de Defesa Do Consumidor em 1990 Antes disso Não se falava Só que a jurisprudência Já tinha consagrado No final dos anos 80 Começo dos anos 90 O dano moral Já tava Perfeito Funcionando Tanto que Virou pra lei Ah cara Então Dor, sofrimento E angústia É o dano moral Eu não falei que a vida muda? E que as coisas evoluem Dor, sofrimento E angústia Trata-se de dano moral Mas dano moral Hoje em dia É lesão A Per So Na Li Dade Um dos bens Integrantes da personalidade É a honra A honra A honra Se divide em honra Subjetiva E honra Objetiva E dor, sofrimento E angústia É a honra subjetiva Olha como é que a gente ampliou Antigamente Dano moral Era isso aqui Hoje em dia Dano moral Tá aqui em cima E você A lesão Ao nome A imagem A intimidade A reputação Sabe? A lesão A personalidade Gera dano moral Olha como é que antes Era muito menor Do que atualmente Mas A vida é assim mesmo Ela vai mudando Então peraí Renato Dor, sofrimento e angústia Se alguém sofreu Você pode dizer que aquela pessoa Tem danos morais? Sim Porque isso tá ligado A personalidade Deixa eu explicar isso Um pouquinho melhor Pelo menos esses 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 direitos Da personalidade aqui Primeira coisa A honra Já que esse foi o primeiro A falar A honra Gente A honra Se subdivide Honra subjetiva E objetiva E isso vai ser Muito importante Se cair uma questão De prova De dano moral De pessoa jurídica Pessoa jurídica Tem direito A dano moral E eu vou explicar Por que Pera lá Personalidade Vamos primeiro Bem integrando A personalidade Honra Honra subjetiva Todas as vezes Que vocês escutarem Aquilo é muito subjetivo Por que? Porque é intrínseco É interno É difícil de ser avaliado Agora se eu falar Fulano é objetivo Ele não deixa dúvidas Olha o que é Uma coisa subjetiva Se eu perguntar aqui Sobre a beleza De alguém Poxa Vem cá Fulano é bonito O artista tal É bonito Vai ter gente Que vai dizer que sim Vai ter gente Que vai dizer que não Por que? Porque a beleza É subjetiva Agora se eu perguntar Está chovendo lá fora O que a gente vai fazer Vai levantar Curtindo Vai olhar E falar Agora não Por que? Porque isso aqui é Objetivo A honra subjetiva É essa que causa dor Sofrimento E angústia E por que ela é subjetiva? Porque uma pessoa Vai passando pela rua E tu não sabe Se ela está sofrendo ou não Um lindo exemplo De dano moral É o abandono afetivo Mas aí tá Você foi abandonado afetivamente Aí vai andando pela rua Aí alguém olha E fala assim Logo você vê Que pelo jeito de andar ali Foi abandonado afetivamente É assim? Não Não é assim Por isso que a honra É subjetiva Intrínseca Só você Quem melhor escreveu Sobre honra subjetiva No meu modo de ver Até hoje Foi o Zeca Pagodinho Que falou que o dono da dor Sabe o quanto dói Só ele sabe Ah Renato Legal E o que é a honra objetiva? Aí é a forma exteriorizável Quer dizer É a tua imagem É a tua reputação É o teu bom nome Quanto tempo leva Para você criar Para você É o branding Para você virar uma marca O ser humano Quanto que uma empresa gasta Para ter credibilidade? Muito Se você tiver uma mácula A sua imagem A sua reputação O seu nome Você teve uma mácula A sua honra Objetiva Ah Renato Então pessoa jurídica Tem direito a dano moral? Tem Por quê? Porque pessoa jurídica Não tem honra subjetiva Não sofre Eu nunca vi um contrato social Deitado deprimido no psicólogo Agora Pessoa jurídica Vive da imagem que produz Então Tem honra Objetiva A pessoa física Tem as duas Tem honra objetiva E honra subjetiva Pessoa jurídica Só tem honra Objetiva Cuidado Com isso Porque vai ter gente dizendo Não tem dano moral De pessoa jurídica Tem sim Mas tem que ter lesão A imagem Não dor Sofrimento Ah Renato O nome É importante? Para a pessoa? Gente Se você não sabe Quem você é Você não chega a lugar nenhum Nome é importante Para caramba Vamos fazer o seguinte Uma análise bem Bem tosca Quem é que gosta De pessoas Que erram o seu nome? Nossa Estou doido Para ver o fulano Toda vez que eu chego lá Ele fala Oh doutor Ronaldo Tu não fica com raiva Da pessoa que troca teu nome? Né? Teu namorado Novo Vai almoçar domingo Aquela mesa Para comer frango Com macarrão Aí teu pai Ele chama Renato Teu ex chama Ricardo E ele fala Oh Ricardo Aí fica aquele clima De quem peidou na mesa Né? Ai papai Ah não sei o que A minha irmã Isso é coisa de mulher né? Vingativa Minha irmã Cara que eu vou contar Essa merda gravando Tá bom Vou Tudo bem Se você conhece a minha irmã Pega e se manda para o garoto Minha irmã Começou a namorar um rapaz E já estava há um tempão E a avó Dele Adorava A ex Dele ficou com ódio O dia que ele terminou Para ficar com a minha irmã Tá bom E o que que ela fazia? Durante cinco anos Que eles namoravam Ela chamava ela Do nome da outra Chamava a minha irmã Do nome da ex Aí nego vovó Fala Desculpa O nome disso é agressividade passiva Aí tá bom Legal O que que acontece? Nesses cinco anos Você conhece fofoca de família E a minha irmã descobriu Que essa avó O maior trauma da vida dela É que o marido Tinha largado ela Para ficar com uma outra E abandonou a família E sumiu Minha irmã Como é que é o nome da outra Fala Um domingão desse Fulana Ah vovó É Lívia Não é Beltrana Não dona Beltrana Não é Lívia Lívia Meu nome não é Esse E nem o meu É fulana Enquanto você conseguir Continuar me chamando Desse nome Eu a partir de hoje Te chamo desse nome Sabe quanto mais tempo Ela errou? Nunca mais A relação durou mais de dois meses E depois acabou Mas foi Olha o nome Como é que influencia Cara São técnicas comerciais Até que são feitas Pensando no teu nome Os caras estão instalando Na entrada das lojas Uma máquina Que faz uma varredura facial E joga pras redes sociais Vê quem você é A informação volta E vai pro tablet Do vendedor Que tá perto de você Pô Então tu tá olhando assim A loja né Vem o cara Renato Porto Professor de Desculpa Sou seu Renato né Sou seu Renato Porto né Renato Tu já viu como é que tu fica Em devedor No estado de débito Quando alguém lembra o teu nome É Renato Porto né É o negócio aí Do consumidor né Do direito civil Deixa eu te falar uma coisa A gente tá com uma promoção aqui Pra quem é advogado E chama Renato Pronto Aí já foi Quem não tem rede social Passou É Quem não tem rede social Passou Com relação a essa técnica Porque agora já tem reconhecimento De íris também Porque aí vai pra outro nível É Tá bom Então Renato Lesão à personalidade Nome, honra, reputação, imagem Você pode pedir danos De ordem moral Tá bom Só que a gente vive Numa sociedade Tão louca Que a gente tem Várias outras modalidades De dano Além do dano material Além do dano moral Renato Me dá outra Modalidade de dano Dano estético Dano estético Dano estético Dano estético Dano estético É aquele que altera O estado morfológico Da vítima É aquele que altera A forma da vítima Então você tem o dano material Você tem o dano moral Você tem o dano estético O que é alteração de forma? Uma mutilação Eu bati no teu carro Tu perdeu o braço Alteria a tua estética Alteria o seu estado morfológico Renato Tem mais algum? Tem Tem vários, né? Então vamos lá Dano Reflexo É aquele Que atinge uma vítima Porém reflete em outra vítima É aquele que atinge uma vítima Porém reflete em outra Um senhor foi subir no ônibus E o ônibus arrancou Ele caiu Quando caiu O ônibus passou em cima Das duas pernas dele Perdeu as pernas Teve que amputar Dano Direto nele Só que nessa ação indenizatória A gente pediu a indenização Pelo dano estético Pelo dano moral Pelo dano material E o filho dele Teve que largar o emprego Para cuidar do pai Até o pai se readaptar A essa nova vida E ficou lá um ano e meio Não sei o que E aí a gente pediu Uma indenização Por dano reflexo Para o filho Pediu do procedente também Então você tem o dano material Você tem o dano moral Você tem o dano reflexo Você tem o dano estético Você tem A indenização Pela Perda De Uma Chance Indenização pela perda De uma chance É a perda de um direito líquido Certo e exigível Perda de um direito líquido Certo e exigível É O caso mais famoso aqui Foi do show do milhão Você lembra de um programa De televisão que tinha Do Silvio Santos Que ia fazer umas perguntas Que aliás eu recebi Uma Uma agora De um perguntas e respostas Agora do Luciano Huck Uma garota Porra Aquela garota é fera Como é que é a primeira carta Escrita ao rei de Portugal Não sei o que Tem lá Pedro Vai de Caminha Cristóvão Colombo Tipo Cher A mulher errou E vai E vai Esse cara não Esse da sequência Que ele foi acertando tudo Chegou na pergunta de um milhão Quero ver se vocês são capazes De passar pela A pergunta de 500 mil reais Era Qual é o nome O nome dos amigos Do Scooby-Doo Vocês sabem Velma, Daphne Não sei o que Não sei o que Aí ele passou Aí chegou a última Que é uma questão jurídica Qual A área Destinada Para a população indígena Em metros quadrados Na Constituição Federal E aí vinha Alternativa A E aí tinha uma metragem Alternativa B Alternativa C Alternativa D Aí ele foi escolher uma Perdeu tudo Aí foi pra casa E abriu a Constituição Toma de procurar Toma de procurar Toma de procurar Desculpa Porque a Constituição Não tem uma quantidade De metros quadrados Olha O senhor vai ter um apartamento Não, não tem isso Tem a questão Da área indígena Mas não em metros quadrados O que o SBT fez com ele? Tirou todas as Chances que ele tinha O STJ Decidiu De forma interessante Sabe quanto é Que deu de indenização? O critério do valor Da indenização Pouco importa Porque isso é meio difícil As pessoas ainda estão Rateando nisso Mas isso é indenização Pela perda de uma chance 250 mil reais Eram quatro chances Um milhão E foi Eu falei Pô É Não, e se ele erra Quanto que ele ia levar? Foi nada Então pronto O quanto vai se decidir Mas dá pra você visualizar Você não pode confundir A perda de uma chance Isso é uma observação importante Com a perda de uma oportunidade Porque a perda de uma chance É um direito A oportunidade Trata-se de uma possibilidade Renato Me dá um exemplo aí De uma possibilidade Deixa eu ver se dá pra mostrar isso Não joga ainda pra lá não Que eu não sei se eu vou conseguir Mas se eu conseguir Eu vou mostrar Deixa eu ver aqui Cara Tinha uma cena Que eu vi no outro dia A gente ia ter As Olimpíadas Aqui no Rio Foram no Rio de Janeiro E a última prova Que classificava Os velocistas Os caras de atletismo Pra A última prova Foi um campeonato mundial Não sei aonde Quem foi o maior velocista Que vocês já viram aí Nas Olimpíadas O Usain Bolt Não é isso? Pode filmar lá Rodrigo Que eu acho que deu Olha isso aqui Que aconteceu com o Bolt Na prova Que antecedia as Olimpíadas Ele ganhou a prova Vinha comemorando Com a bandeira da Jamaica Eis que olha o cinegrafista Ele não tá com a cabeça Do Flamengo O cara perdeu a direção lá O cara perdeu a direção lá Cara, quanto que vale as pernas Do Usain Bolt Isso podia ter quebrado E o cara E o cara não ter participado Das Olimpíadas Olha A magnitude Desse negócio Se quebra a perna dele E ele não participa Da Olimpíada Ele pode pedir Uma ação De indenização Pela Pela perda De uma chance Mas no que diz respeito A vitória Nas Olimpíadas Não Porque o que que garante Que ele ia Ganhar a prova Por que que eu tô fazendo isso? Eu não vou exibir isso Porque é uma cena Muito mais forte Do que essa Que é a que tão fazendo Com o candidato Em porta de prova Você lembra um brasileiro Que vinha correndo a maratona Que um padre agarra ele? Não tem um cara Que tá se vestindo de padre Indo pra porta de concurso Agarrar candidato? Não estou de sacanagem Bota ele lá Padre, prova de concurso Não sei o que Tá a última Que teve foi da de delegado Aí a porta Dá oito Tipo, oito horas fecha Uma hora da tarde É da OAB Uma hora fecha Ele fica esperando Quando tá faltando cinco minutos A porta começa a fechar E o povo vem correndo Ele agarra O cara te agarrou Tu perdeu a prova Dá pra pedir dano moral? Dá Dá pra pedir dano material? Dá Dá pra pedir a indenização Pedindo salário De delegado? Não Porque o que garante Que você ia passar Entendeu? Então a perda de uma chance Você não pode confundir Com a perda de uma oportunidade Perda de uma chance É uma possibilidade Não um direito Renato Imagina pegar ele Puta que Se ferrou Se ferrou Tem que saber escolher Que nem os bandidos Lá no Rio do outro dia Entraram pra assaltar O que que era? A festa da polícia Do BOP Caraca Os caras aí perdeu Porra Toma Tem que saber também Aqui tem a indenização Pelo tempo De vida Perdido Indenização Pelo tempo De vida Perdido É Eu falei naquela Quando a empresa Se apropria Do teu tempo De ócio Do teu tempo Laboral Quando rouba Tempo da tua vida Tecnicamente É um dano Extra patrimonial De natureza Existencial Como assim? Você lembra Que eu falei Que o dano Pode ser patrimonial Pode ser material Ou imaterial O material Chama dano patrimonial Também O imaterial Chama extra patrimonial Que é o dano moral O dano moral É o dano extra patrimonial Só que eu falei Que o dano moral Ele é quando Fere a personalidade E a personalidade Tem várias nuances Uma delas Se chama existência Você tem a honra Você tem o nome Você tem não sei o que E você tem a sua existência O dano Produzido Pelo tempo de vida Perdido Desvio produtivo Ele é um dano Extra patrimonial De natureza Existencial Ou seja Ele é para ser pedido Dentro do dano moral Ele está dentro Do dano moral Ele é uma faceta Do dano moral Então a empresa Te ligou 40 vezes Te cobrando Tu está querendo Cancelar a net Não sei o que Aquele caso Que você trouxe também Aí Tempo de vida Perdido Renato E agora? Bom Agora você faz o seguinte Se lembra que eu falei No início da aula Que a responsabilidade Ela podia ser subjetiva Ou podia ser objetiva Que a pessoa responde Independentemente de culpa Quando é que a pessoa Responde Objetivamente A porta de acesso Da responsabilidade civil É o 927 Mas se você pegar O 927 Parágrafo único A lei vai dizer O seguinte A responsabilidade Será objetiva Quando você estiver Diante da teoria Do risco Ou quando você tiver Uma previsão legal Lei Ou teoria Do risco Risco é perigo Gente Risco é possibilidade De dano Então se eu desenvolvo Uma atividade perigosa E como fruto Da minha atividade Você sofre um prejuízo Eu vou responder Independentemente de culpa Isso é pela teoria Do risco Só que a lei Vai se manifestar Em momentos pontuais Quais serão Os momentos pontuais? Primeiro Artigo 37 Parágrafo 6 Da Constituição Federal Responsabilidade Civil Do Estado Então se o Representante do Estado Causa um dano A responsabilidade Vai ser objetiva Na forma do 37 Parágrafo 6 Claro que esse tópico aqui O professor de direito Administrativo De vocês Vai se aprofundar Um pouquinho mais Artigos 12 E 14 Do código De defesa Do consumidor Responsabilidade Civil Nas Relações De Consumo E aí vai ter um professor Que vai chegar para vocês E vai falar sobre a responsabilidade civil Nas relações de consumo É Ah, se você estiver em casa Assistindo essa minha aula agora E você não está preparado Não está sabendo Vocês vão ter dois encontros comigo O ideal que você assiste É essa aula em primeiro lugar Tá bom? Porque aí em casa Aqui deu para explicar para todo mundo Aqui você assiste essa primeira aula E a próxima aula Eu vou falar da responsabilidade Contratual Para chegar na das relações de consumo Prestem muita atenção Prestem muita atenção Na aula de direito administrativo E peçam para o professor Falar sobre a responsabilidade civil Do Estado E aprendam a responsabilidade civil Nas relações de consumo Na nossa segunda aula Tá bom? Artigo 932 Do código civil Engraçado que quando você olha isso aqui agora Tendo tido aquela aula Ah, entendo Porque que é objetivo A responsabilidade É Pais Tutores Curadores Empregadores 931 Do código civil Responsabilidade Dos Empresários 936 Donos De Animais 937 Ruína 938 Coisas Caídas E coisas Lançadas São modalidades de responsabilidade objetiva Vamos lá É Pais Tutores E curadores Eu dei o exemplo do pai Que a criança saiu com o carro E se envolveu num acidente Você vai ter que ver a culpa Ali Mas se o pai tem responsabilidade objetiva Quem é que vai ter que mostrar no processo Quem é que teve culpa aí O pai É o pai que vai ter que demonstrar que o outro que errou Porque a responsabilidade dele é objetiva Tá vendo como é que é um pouquinho mais grave Tutores Curadores Empregadores E empresários Renato Empresário Empregador Não é a mesma coisa Não, eu posso ser empresário sem ser empregador Posso ser empregador sem ser empresário Posso ser empresário sem ser empregador Eu tenho uma MEI Uma MEI com empresa individual Eu e eu mesmo Aí eu sou empregador sem ser empresário Eu tenho uma empregada doméstica Eu acho até que de empregada doméstica Tu tinha que entrar pela teoria do risco Porque a minha, rapaz Naí, tá comigo há 20 anos Mas é um perigo É um perigo Pedir pra ela no outro dia Domingo, comprar o Dia e o Globo Dois jornais Dei 20 reais Pô, na boa É complexo esse comando Aqui na porta Tem uma jornaleira Vai ali Traz o Dia e o Globo Não tinha o Dia Ela trouxe dois Globos Eu falei Naí O que é que eu vou fazer com dois Globos No mesmo dia Ela falou Ler Eu falei Não sei o que é ler Mas igual, né O outro dia ela estava lavando o aquário do meu filho na varanda Na quina Quando eu cheguei em casa Eu falei Porque não pode falar alto Que escorrega, mata um lá embaixo E eu que respondo objetivamente Quando ela trouxe Pelo amor de Deus Não faz mais isso Se cai lá embaixo Eu respondo objetivamente Ela no outro dia também estava limpando o vidro da janela por fora O que é que eu fiz Como um patrão Prudente Precavido Botei grade em casa Não é por causa do meu filho não Não é aí Porque eu falei Uma hora ela vai matar um É uma questão de tempo Um dia ela botou um vaso de planta na quina Assim na varanda No 14º andar Olha como é que ficou bonito ali Eu falei É, tira, né Tira Vem pra cá O cuidado é meu Eu sou o empregador Então o empresário O empregador Tem que ter um cuidado Em relação a quem você contrata Donos de animais Tem lá o cachorro Tem o gatinho Que bonitinho Não sei o que Animais soltos na pista, gente Olha o número de lesões Que isso pode produzir Responsabilidade objetiva Esses dois aqui A lei não está falando Mas as jornadas de direito civil Já consagraram E a jurisprudência Ruína Caiu o prédio Machucou alguém Você responde objetivamente Coisas caídas E coisas lançadas Coisa caída Não tem Ação Não é o emprego Do esforço humano Diretamente Não é ação É por omissão Eu não fiz a manutenção Do meu ar-condicionado Ele caiu Lá fora Coisa caída O toldo Desprendeu O vaso de planta Não sei o que E coisa lançada Aí não É ação Você tem o emprego Do esforço humano É o cara que pega A guimba de cigarro E atira É o cara que pega O pote de maionese Para tentar Sei lá Isso caiu Numa prova da FGV Um cara tirou Um pote de maionese E pegou num ciclista Que passava A pergunta era Quem responde Quem lançou Agora a pergunta A pergunta da prova Era A prova pericial Não dava para identificar Da onde lançou Quem responde O condomínio Quando você não identificar Qual foi a unidade Que lançou O condomínio Como um todo Acaba respondendo Tá bom Deixa eu perguntar O seguinte para vocês Da mesma forma Que eu falei Que a responsabilidade Era contratual E podia ser Extracontratual E vocês já sabem A diferença Eu queria que vocês Visualizassem agora Se ela é objetiva Ou subjetiva Quando eu perguntar Para vocês Eu vou trazer o caso Concreto É só olhar no quadro Se tiver aqui É objetiva Se não tiver Subjetiva Então vamos lá Eu avancei o sinal E bati no seu carro A responsabilidade Pelo avanço de sinal É objetiva ou subjetiva? Avanço de sinal Avanço de sinal Ih não É subjetiva Beleza Ah O meu cachorro Mordeu o vizinho Ih cachorro Cachorro Ih cachorro Objetiva Ah O policial do BOP Trocando tiro Pum Acertou no cara Que estava com a furadeira Isso acontecesse Real O cara Incursão do morro No morro Sai o cara da furadeira O que vocês estão fazendo aqui? Aquela furadeira que segura aqui assim Fatiou É aí Responsabilidade o que? Objetiva também Ah Você comprou Uma televisão Ela explodiu Machucou alguém A responsabilidade se viu Nas relações de consumo Ela é subjetiva ou objetiva? Objetiva Agora vê como é que fica mais fácil Falei que vocês iam ser capazes No final da aula De trazer essa estrutura inteira Só que agora eu não vou deixar nada no quadro Vamos lá Eu avancei o sinal e bati no seu carro Isso gera responsabilidade, gente? Então gera responsabilidade civil Contratual ou extra-contratual? Extra-contratual Legal Só que responsabilidade extra-contratual O avanço do sinal É subjetiva ou objetiva? Subjetiva Legal Se eu tenho a responsabilidade subjetiva Eu tenho que ver a culpa, não é? Conduta Culposa Dano Inexo Então Você vai falar assim Fulano avançou o sinal e bateu no carro Trata-se de uma hipótese de responsabilidade Extra-contratual Subjetiva Em que a gente tem que aferir O ato ilícito Do artigo 186 Que nos remete para o artigo 927 Fechou Então fulano vai ter que indenizar E você vai avaliar O que aconteceu? Bateu no carro Conserta Dano emergente Era um taxista Dano emergente Luxessante Dano emergente Luxessante Dano moral Ah Renato Vamos lá O meu cachorro Mordeu o vizinho Gera responsabilidade? Sim Contratual Extra-contratual Extra-contratual Só que o dono do animal Responde Objetivamente ou subjetivamente? Objetivamente Legal Então você vai falar Do dono do animal Trata-se de uma hipótese De responsabilidade Extra-contratual Objetiva Em que Não Se necessita Verificar a conduta culposa Porque a responsabilidade Objetiva Não é aquela que responde Independentemente de culpa Sim Dano inexo 927 Renato Eu comprei um carro Da Volkswagen E esse carro Soltou a roda Eu capotei Se eu comprei um carro Eu fiz um contrato De compra e venda Então essa responsabilidade Ela é contratual Ou extra-contratual? Contratual Só que nesse caso Tem relação de consumo Aplica-se o código De defesa do consumidor E aplicando o código De defesa do consumidor Essa responsabilidade Contratual É subjetiva Ou objetiva Objetiva Então Só que nesse caso aqui Se o carro Soltou a roda E capotou Você vai dizer Gera responsabilidade Contratual Objetiva Só que nesse caso Aplica-se o CDC Isso Se soltou a roda E capotou Foi um vício Ou foi um fato? Fato do produto Quer dizer O produto causou o dano Vício é frustração De expectativa Fato é quando O produto causa dano Ah Tá bom Renato E se eu fui No meu médico Profissional liberal E o médico Errou Responsabilidade Contratual Só que eu falei Pra vocês A responsabilidade civil Dos profissionais liberais Os profissionais liberais Têm responsabilidade Objetiva ou subjetiva? Subjetiva Nesse caso Tem que provar A culpa do profissional liberal Deu pra entender gente? Viu como é que as duas matérias Elas se casam E você consegue Isso aqui é o resumo de tudo Vocês já são capazes De pelo menos começar A caminhar Nesse sentido Eu dei sugestões De livros Dei sugestão De jurisprudência Que vocês podem estar avaliando Pra estar seguindo Com a nossa disciplina Olha Ficou muito honrado De ter sido professor de vocês Foram esses dois encontros Muito obrigado Pessoal de casa Assista Esse nosso encontro E o outro Que aí talvez Tudo faça mais sentido Tá bom? Grande abraço E até a próxima gente